Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha da Thileia aqui no final do Zang Então na última parte o Archeon chegou com a invasão principal do Caos E também temos uma visitinha aqui embaixo junto com isso Mas essa galera não está em guerra ainda com a gente, não quer dizer que a gente não vai entrar em guerra com eles Com quem que vocês estão em guerra, Bjorlins? Eu preciso saber Bjorlins, Bjorlins, Bjorlins... Cadê, 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 cadê? Aham, vocês não aparecem na diplomacia Se vocês não aparecem na diplomacia, como é que eu vou declarar a guerra em vocês? Só atacando Vocês estão em guerra com seus luteiristas, no entanto É, está aparecendo aqui Facção não encontrada, caraca, eu estou literalmente do lado deles Você aceitaria minha confederação agora, né? Deveras interessante Você deve ter alguns marcos legais aí Interessante de fato a gente vai ter isso Ah, eu vou pegar Nós estamos dispostos de ouvir Deixa eu ver... É... esse daqui pode tirar Mirrind já está com a comércio em level 4, muito bom Seu Marco, level 4 Negócio dos mercadores aqui, de Mirrind Caraca, aumentar a comércio 8%? Nossa, que delícia Vamos aí, tira então Olaria Vou tirar a forja, não vou recrutar nada aqui Mas eu aceito a coarnição Você... uma aparência devera peculiar, hein rapaz Gostei, olha lá É bem diferente dos seres que tem, é o Sr. Caçador, parece Sim, general Tem mais um herói Esse aqui eu não vou usar Por enquanto também não vou usar não, então Pode ficar de boa aí Parece que eu tenho essa cidade aqui de cima também, né? A Kendorf Também está bem protegida Então eu vou deixar a gente que está aí Pra gente defender Mais algum exército que eu não estou vendo aqui? Gashinagi Cadê você? Príncipe negro Sob a fachada ilusória de um príncipe misterioso Desfigurado mais benevolente Gashinagi é a última herdeira espiritual de Ushura A patriarca dos estrigos aí Hum Ah cara, acho que você ir lá pra Kendorf É bom pra gente Você está com esse instrumento renovado também, né? Não posso ter dois desses Seria desonesto Batedores leves de lukini Interessante Enfim, Eustáquio Você vai pegar aqui as Irmãs da Fúria Irmãs da Fúria Algumas das escudeiras de Mirmidia São ferozes e fanáticas Encarnando o aspecto Mais vingativo de sua deusa E a inner marcial De sua primeira irmã em Fúria E... Pega aqui também a causa do Sordent Demora um pouquinho pra arrumar isso aí Seja fora da sua herdeira O que o Emperor diz? O que é o Emperor? 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 Não! Abre suas armas! Pegar... Yes! Pode colocar isso aqui Muralha Agressor confiante Confiança serve para o sucesso De uma operação no campo de batalha Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Mais um level Preciso semigrifo Vamos colocar agora a escuda de Mirmidia Os sacerdotes e guerreiros de Mirmidia São mestres táticos conhecidos em todo o Velho Mundo E aqui coloca... Só o Burpura de novo Não cobra tributo aí Bagar pode colocar sua muralha Ué, esse cara tá sozinho, né? Mas ele provavelmente vai trazer 3 heróis Para entrar no exército dele Se ele trazer 3 heróis para entrar no exército dele Ele consegue pegar a capacidade de Bagar Aí sem nenhum problema Bom, vamos voltando aqui Que eu preciso me aproximar da região que estão os... Norscanos Zandrin Tá, então agora só falta mexer o Leonardo aqui em cima O Leonardo a gente pode... Poder ir para Dr. Kinghoff já de cara Vão vir pegar essa das pequenas aqui Vão começar com o Ashen Vão começar com o Ashen Aí já tem um exército grande do Helma aqui O Sigmar forbiça isso Para o Helden Hammer Vão começar com o Helma Vão começar com o Helma Para brincar, vai? Se não me engano aqui ainda é uma traxilizada, não é? Sem muralha? Não, não é não Enfim, vamos lá Ok Como são mortos vivos eles vão vir para cima da gente loucamente Eu sei que esses dois estão extremamente machucados aqui Mesmo... Com todas as artes tendo sido reposto Praticamente Mas enfim Vamos utilizar essa pedra aqui Vocês vão ficar lá para incomodar eles até eles virem para cima da gente Pode fazer aqui uma formação aqui Esse é o Mask que dá para expandir Os outros Spikemen ficam aqui Ah lá, Armadeiros Você fica aqui para dar um apoio Leonardo aqui Companhia maldita Aqui Espingardeiros Aqui Nosso dragão aqui Cavalaria Tenta se esconder aqui Tem vans espíritos Perfeito Vamos tentar matar eles Os espíritos Lá De preferência não gasta manição do morteiro com essas coisinhas Vamos matar esses espíritos lá De preferência não gasta manição do morteiro com essas coisinhas Arqueiros Vem para cá Arqueiros Arqueiros Vem para cá Quatro heróis ali Agora sim, pode acertar, deixa eu ver aqui, guarda da tumba, aqui Atira à vontade, zumbis, guarda da tumba Sem modo guarda Agora os hospitos Vai sair da cavalaria que você vai ser revelado Tá me dando debuff, eu me buffo Fere esse vampiro ai Nós aguardamos suas ordens Mas já que os morcegos vêm que se mataram Vamos ajudar na linha de frente, depois a gente vai caçar herói inimigo Derrubou esse Van's Fair aqui Ok, o sopro foi totalmente da direção contrária que está esperando Rene, agora! Rene, guarda! Para o Emperor! Rene, guarda! Rene, guarda da tumba aqui atrás Rene, guarda! Rene, guarda! Rene, guarda-se na vila que eu problema Rene, guarda-se na vila que está chegando Vim, guarda-se na vila que é a equipe Rene, guarda-se na vila que é a equipe Vim, guarda-se em barra, eu não ia aceitar Vou fazer corpo a corpo para todo mundo Vocês virem para cá Vou aguardar o tomo aqui Vou levantar a nossa camada para dar mais um sopro A guerra, prepara-se para cá Eita porra Quem jogou isso ai? Derruba essa caída de cadáveres Aqui Pode mirar nos vampiros aqui atrás Estão se escondendo Vamos flanquear aqui, segurar os zumbis O morteiro pode bombardear aqui um pouquinho Tem muita gente para matar aqui O que é 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 Leonardo tá quase tomando um wipe A origem do vampiro A magia deita Tá sai da luta ai Leonardo O gaga não pode sair Tem muitos heróis para brigar ali. Pode ir bem longe, senão você vai tomar magia e vai cair. Vou dar um buff para a galera para finalizar. Nossas armas são suas! O Princese de Hogwarts! Para a Outra Queen! Os governos prontos prontos prontos! Os governos prontos 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 prontos! Com o rei! Sim meu senhor! Eu sou o rei! Tem que ganhar as carretas, no helman... Todos estão lá! Sintmar! Seu cavaleiro de Mór! Seu cavaleiro de Mór! Seu cavaleiro de Mór! Exaltar os apelos! Nasce o cavaleiro de Mór! Seu cavaleiro de Mór! Ensure às vezes, grande objetivo aí! Vocês vão atacar o cavaleiro de Mór! No sólo! Comentemente! Vem para a guerra! Não! Lug Salvador! Top, mais uma horda de mortos-vivos, estamos ficando bons nisso Beleza Vamos spoiler e ocupar só para ganhar essa reposição do exército Amulê da sorte, dizem que aqueles que portam amulê da sorte enganam o destino, pelo menos temporariamente Queima carvão, queima essa madeira para criar carvão, combustível importante no inverno Ladrinho de tumba, os corpos valem uma bicharia, os pertences enterrados com eles valem muito, muito mais E tome herói morto Tá, coloca agora, deixa eu ver Esse aqui vai o último para tirar maldeiras do inimigo Tem pó, ainda não tem guarnição, mas já vai ter Eschen, pode colocar guarnição, repara essa aqui, tira essa aqui e deixa a ordem pública Não cobra tributo Aqui pode colocar alíquotra tributária O bom é que aqui pega com a província adjacente da Tileia Inclusive tem que pegar essa da gente de Matorca desses caras aqui Para fechar outra província ali de cima Passar ali com o Gashnag eu pego Eu nunca vi esse Gashnag, o que ele faz demais? Ao invés de morrer ele só se fere, então ele é um morto-vivo É, morto-vivo, tá aqui E aqui, tem magia Dois itens Invocação de carne e saída da cripta Com a mentalidade das unidades Caraca, R6, ataques à distância, 15% para todo o exército Tô louco Bônus contra o vampiro Bônus contra o exército, saqueadores Caos, Norsk e pele verdes Aham Bem interessante a arma de habilidades dele Olha ele Mais 15 de armadura para todas as unidades Depois mais causamento para todo mundo Que for nível 7 ou superior Isso aqui comba muito bem com os negócios do Reino dos do Sul De ser durão Beleza, acho que eu já mexi todo mundo agora Então é só passar o turno E ver o que nos aguarda Que foi 20 minutos e passar um turno Que foi intenso Bom, espero que ele vá se matar aí na pirâmide negra de Nagasha agora Antes de se juntar com os heróis aí Aliança militar pagando mil Olha, agora que a gente tem a guerra com o caos Seria até útil, mas ainda assim Não preciso disso Tá sendo muito bom essa campanha livre De ser arrastada por guerras de aliado É, ele tá vindo pra bagarra O Rotblood foi destruído Muito bom Seja lá quem tenha feito Aliás de defesa, obrigado Obrigado Tá, primeiro ali o Gashnag Ah, os eus pegaram a cidade Usado para construções E muito apreciado dentro das nações dos homens Zivurak permanece como uma encruzilhada para Chileia, Estália e Bretônia para o Oeste, Norte e Noroeste Dispôs os leitores do Império do Norte Cercada pelo rio glacial de Skyros e não muito longe da Pedreira Zivurak produz uma única espécie de mármore e sandstone arenito Então é mármore e arenito De uma maneira rica e poderosa Coloca isso aqui então E tira esse aqui E a gente coloca a guarnição em cima dele Eu não tinha visto que tinha marco Esse aqui Com o fantástico porto Cercado pela Baía das Lágrimas Myrmidens tem a habilidade de ancorar grandes frotas de guerra e comércio Pegando essa oportunidade Os mercadores da cidade pegaram o antigo porto E expandiram o seu potencial para o empreendimento Top Tá, aqui ainda falta um turno Leonardo Acho que a gente não tem força para atacar o Dr. Kenhoff nesse turno Pode atacar o Aldenhoff, tem 20 na guarnição ali Vai ser tão difícil quanto atacar A gente acabou de atacar aqui de Ash Só que se a gente demorar muito também Eles vão ficar mais fortes Ele está conseguindo recrutar Ele está conseguindo recrutar a guarda da tumba dessa construção Então eu tenho que atacar Tem muralho Então Com muralho a gente tem uma leve vantagem Bora lá Ok, vamos atacar nesse canto aqui mesmo O Morteiro já fica aqui para bombardear qualquer guarda da tumba que tiver ali Nós vamos armar deus lá na frente A Companhia Maldita logo atrás para dar apoio O Spengardeiro espera aqui Junto com a Cavalaria aqui atrás Vocês que aqui também Homens passam, vou tentar passar vocês lá Leonardo, talvez use você Porque eu estou com medo de você morrer Não é brincadeira Eu tirei o olho de você por 2 segundos outra vez para olhar a batalha E você já estava morrendo Normalmente é assim Tá, então coloca vocês aqui Pode bombardear essa guarda da tumba aqui E aquela da lei de dentro Vocês aqui que são os besteiros invocados Vão vir aqui para frente Vamos pegar aquele Vampiro ali Se ele não fugir Já fugiu Vem para cá Então a gente vai explodir ali Os guarda-tumbo estão ali embaixo Assim mesmo Pode vir, vai Leonardo Vocês dois juntos Acho que não tem B.O. não Tá, agora que o cara subiu de novo Pega ele O Pyke e eles vão se aproximar Eles não tem arqueiro mesmo Assim a gente já evita de ficar perto da torre Ele está indeciso se ele sobe, se ele desce, se ele sobe, se ele desce Ele está desvoltando Os dois tem paragem espiritual, né Caralho, aí complica um pouquinho Tá, pega esse vampiro aqui O que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso Ah, essa é a magia Eu não lembro quantos usos que tem nessa magia Pode vir para cá vocês A companhia maldita se aproxima aí Pode virar do cara lá embaixo Vocês arqueiros Tá, sai daí meu dragão E os pingardeiros Vamos lotar a muralha aqui Vem cá Por que que eu recupero vida mesmo? Ah, tem sementes, tem as sementes Enquanto tiver luta eu nem recupero a vida É, um tapa aqui nesse sentido mata Boa, boa, boa Já pode subir aqui a companhia maldita também Se você quiser clicar na escada Faz aqui a formação Já pode começar a atirar em todo mundo aí Já jogou em mim o Parasite Estou continuando lutando aí Que se recupera Nossa, sentindo muita coisa Nossa Mas ainda vou ter bastante magia para usar Muita guarda, eu estou morrendo no fundo Beleza, já perdeu bastante vida O janela dele está quase morrendo Aí chega de Parasita Com sorte Antes dele matar o Leonardo Já vai ajudar ali vocês Aí, o senhor morreu Pode virar esses moços aqui agora Vocês aqui podem virar Essa guarda da tumba ali É um excelente sentido O morteiro, mas pode tirar lá embaixo Deixe que a muralha a gente cuida Se não você mata a gente É só onde o Leonardo já está A galera está lá Galera está aqui atrás O reino O reino O reino O reino O reino Então, vocês quebra aqui o portão para mim Então, vocês é uma galera Então, vim para cá vocês Pode mirar aqui Nessa guarda aqui Os pingardeiros já estão em posição e matando todo mundo Isso aí, a vitória será nossa Pode tirar aqui nesse dízimo, os zumbis O buffer vai todo mundo estar lutando A guarda da tumba lá fora, tadinha, foi cercada Em qualquer coisa, o menos nós não devem despertar a gente O morteiro Não derreteu ainda isso aqui Eu acho que esse deve ser o único exército que eles tem agora Porque eu matei o maior que tinha, eles estavam montando esse agora Então tem que começar a recrutar em dois no mesmo tempo Então já era Ele tá falando que tem uns oito aqui Tá derreteu Baixa no portão, sobe aqui Agora já estão vindo do outro lado ali, vamos lá ajudar E acompanhamos a gente depois descer lá pra brigar com os zumbis Nossa, o portão é toda essa área aqui Como é esse pássaro de ficar atrás, ela pode sair fora Não vou usar vocês porque tem um monte de morcego lá dentro Aí vocês ganham tranquilo, não precisa nem suar Mas não resolvemos ficar Owner Então o portão é todo mundo Não precisaria perder muita coisa Agora o portão é pior Taste o número better La Paz Diva o portão é caixo A K pastinha Vou te humilar Na volta A Gisele Pode sair daqui, já lutou bastante Será que tem que subir na muralha? Não sei Agora vamos aqui Não nos parou, eles estão mortos! Batal! Não nos parou, eles estão mortos! Batal! Acabou a manição de uns morteiros Horrores da Cripe, o terceiro aqui Os voadores ainda não Deixa só a companhia maldita que eles se curam mesmo Quem quiser brigar com eles aqui Os voadores, formem um pedaço de estrelas S-Generals Eu tenho seguido os quebrando o portão aí, né gente? Ou vocês pararam de bater? Vocês pararam de bater? Tá, vem pra cá agora vocês Vamos dar uma ajuda ali, Leonardo Opa! A manição de caos de estrelas Um gole e arrepentido A gente não pode sair A gente está lá! A gente está lá! Ainda temos alguns desafiantes aqui chegando, cavalarias Começaram a derreter, então acho que foi todo mundo Ainda não, tem uns Van Spirits ali, uns Van Spirits insistentes Vamos se aproximar lá Acelera até a gente pegar a posição ali A polideira está em menos 42, vocês não derreteram? Como assim? Agora foi Só os tirinhos de espingardeiro já resolve Aí, foi, beleza Ok, vamos ocupar isso aqui A máscara de terrorizante do Ai Jamais encare a máscara de terrorizante do Ai Pois nunca sabe o que você verá Aqui já está com muralha Não preciso de dois desses O principal militar sumiu? Não, ainda tem, então algum exército vai pegar a Ashe aqui Tudo bem, a gente pega de volta Tá, Luca Continua vindo aqui Vai tomar um pouco de atrição até chegar lá, mas É necessário Vamos lá Para as províncias Sim, um plano somente Eu vou marshalar os homens Esperando um bom jeito de se matar as cidades aqui Mas está meio difícil O outro que eu esqueci de mexer você vários turnos já Então praticamente já falhou o nosso plano de pegar aqui essa região Ok Mas ainda assim, vamos continuar, vai Para você chegar lá no próximo turno Aqui Mais um turno Ué, é você, quem é você? Eita, pô, o que é isso? Portadores de escudo Isso aqui acho que é especial dos entre fronteiriços, hein? Então você eu não vou usar, tchau Deixa eu ver esse cara ali Portadores de escudo, bacana, gostei do design, né? Mas quem sabe rola uma campanha de 200 fronteiriços no futuro, por isso que eu não vou usar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou pegar o seu exército, Rodrigo Agora Vamos pegar aqui então Os canhões, né? Os pingardeiros Demorou Demorou, mas vamos montar Demorou, mas vamos montar Aqui, Mindenheim vai para o level 3, daqui a pouco o caos está na porta aí para a gente defender Espero ter uma batalha boa de defesa ali Espero ter uma batalha boa de defesa ali Mas era para estar de boa, ele preferiu vir aqui atacar do que ficar lá recrutando, então facilita um pouco para a gente E pegando essa cidade ali acabou os vampiros, aí o foco é o caos 100% Finalmente, está vindo Já está vivo ainda Não sei como que ele saiu vivo dessa batalha, mas tudo bem Na hora que você tem certeza que uma unidade sai viva da batalha, ela morre Na hora que você tem certeza que ela morre, ela sai viva Essa é a resolução automática Você tem um propósito? Nós vamos... É, aqui acho que eu também não defendo não Tudo isso de Troll... Bom, tem bastante project, eu vou tentar defender, gente Beleza, a gente vai ter que ganhar deles aqui na base da liderança, então os Trolls não tem liderança alta Se você jogar muito project nele eles tendem a correr Agora a questão é sobreviver até que isso aconteça de maneira boa para a gente Vou tentar mirar no mesmo Troll até ele correr e assim vai para o próximo e para o próximo Certo? Estou pronto pra novo Certo, Smooman! Vou pegar esse aqui, os Chaos Trolls. Andamos no mesmo. A gente preferiria se você puder correr para o outro lado para não ter que vir todos os Trolls de uma vez só. Ajudaria. Ele usou alguma coisa para segurar as lideranças dos Trolls. Pé de pé, 40 lideranças ganhando. Caralha, isso é uma habilidade constante deles. Caralha, esse Troll é muito bom. Aí realmente acabou. Não consigo fazer nenhuma coisa. O massacre continua. Quando você chegaram, não consigo fazer nada. Então, eu vou atender o trabalho com o que eu posso fazer. E aí para você numa outra coisa. Qualquer uma coisa mais boa. Um dia com certeza vai lá na campanha com essa facção dos Trolls no canal. Vamos ver só! Exército full meme, full troll Isso aqui nem adianta acertar, porque o bicho não corre de nenhum É só acelerar e já acabou Tem muito que eu posso fazer ali contra esses trolls É tanta unidade nova com esses mods que eu uso aqui da Lost Factions que eu ainda tenho que acostumar com elas Eu nem realmente sabia da existência daquela habilidade ali Tem que dar 40 dividendos pra um troll, cara isso é muito sério Beleza, então perdendo a cidade aí pros trolls Devastado, porra Ah, não devasta com o portal Vai vir exército do caos Ai, que dor Essa tribo Uggma aí, viu E a quem vem lá Dois Eu tô em guerra com eles, então pode ser que eles venham a encher o saco Esses exército normalmente atacam a Lustre, mas ok Que isso? Que isso? Tá, os cara vazou aqui, então vamos chamar aqui pra substituir agora Vai ser sua volta daqui 3 turnos, né Então e você, Pirazo Sanguini Severo Perfeito, meu senhor O povo respeita as semblantes taxas de turnos Passou vários turnos em povoado com baixa ordem pública A partida de Goldrick Felix Goldrick Felix Avidos para encontrar novas oportunidades e aventuras heróicas Deixaram sua facção e seguindo viagem Talvez você volte a encontrar a excêntrica dupla de mercenários Mas tomara que não seja do lado oposto do campo de guerra Pode ser Quem que tá aqui? Skaven? Os guerreiros Femir? A gente vai matar essa pôr aí, velho Pode ser a organização deles É, nem preciso lutar na verdade Pega isso aqui Acólitos da Academia da Luz Acólitos da Academia da Luz Acólitos da Academia da Luz Canalizam magia de luz purificadora para seus mestres Pra mim ser garantida Vamos de Imaculada Tem muita corrupção pra derrubar aqui Ordem pública Eu nem precisava pegar essa data Mas é só pra evitar que alguma facção do caos pegue mesmo A gente vai matar os anões lá em cima Porque a gente não tá em guerra com eles Embora tenha desembarcado uns aqui na nossa região Pode colocar pra você agora Montantes Aqui, pode colocar mais um cavaleiro desse As irmãs da fúria estão a pegar mais? Tem mais duas irmãs da fúria Vai faltar um slot Que poderia ser um mago Você tem magia? Não né? Então pode ser um mago Eu tenho um mago da morte Vamos de... Ironicamente um mago da vida Já que o cara é um morto vivo Pode ser Vamos pegar esse pietro com raiz aqui Coloca aqui e aqui Escudo de espinhos Sangue da terra pra curar a galera a mais Herbert, finalmente seu semigrifo Além de exótico, o semigrifo é muito perigoso também Quem quer desejar domá-lo e ser seu amigo Deve ter força de vontade e integridade Porque mesmo as melhores armaduras não são a prova das garras dos semigrifos Sim, meu lord Espera, ele quer saber isso da deusa aqui? Bônus de vestida? Não Coloca aqui Vamos matar essa facção de vez aí Que já deu, né? Ai, que bonitinho ali do grifo Vamos nos movimentos Graças ao Sigma Vem vindo pra cá Pode pôr uma muralha aí E a guarnição que faz o resto do trabalho de cuidar agora A gente poderia colocar você num Pegas Imperial Mas eu acho muito perigoso você ficar sozinho no ar Então... Não vou colocar nenhuma montaria pra você No máximo eu acho que um cavalo com barda Dá pra gente colocar Dificilmente os magos de batalha portam armaduras Pois elas interferem na invocação Contudo os corséis podem e devem ser equipados com barda para conferir maior proteção Agora pode pôr o porto tropas aqui A opção foi destruída, né? Perfeito O que é o templo? Vem pra cá Acho que vou me juntar a esta guerra aí, velho Embora ainda esteja colocando muralha nas coisas Só para atrasar o avanço dos caras Minha gente já tem bastante muralha aqui Vou ganhar Guarda de São Jajá também A cidade está level 4, então já tem uma defesa mais ou menos digna Já vou substituir também os caras aqui Para me juntar à guerra eu vou ter que atacar Bjorlin Só vou me juntar mesmo, não vou nem cobrar nada Senão vou ter que pedir aliança Para conseguir ganhar alguma coisa Vamos ver o que essas hordas vão fazer Tem uma muralha aqui, vocês não estão em guerra com eles, não Mas se alguém chamar aquele deserto de árvore para lutar com a gente, fodeu Leonardo, a gente consegue atacar ali a cidade de Dreykenhof, mas vamos ficar mais um turno aqui de reposição Antes da gente fazer tal ato, porque precisamos Tá, Herbert já mexe em você Rodrigo que está recrutando o exército, o Stark também Você que já fez o que a gente tem que fazer também O próximo passo é ver essas ruínas aqui de Agro-Migdal e Numas Que também tem alguma coisa trazendo corrupção aí Né? Construções Aqui eu acho que é os trolls Aquela facção que atacou a gente lá em cima Beleza, vamos só passar o turno aqui agora Mais um ataque na repância ali Ela não está recrutando nada, então ela vai morrer já já Caraca, ela derrotou os caras ainda Braba demais Ih, o Cabal chegou Agora vai desandar tudo A invasão do Cabal junto com a do Arca ao mesmo tempo vai ser um problemão, velho Vamos lá, velho Parei o possível, temos guarnição em tudo lá em cima Guarnição de defesa, não Exército do Eustachio vai lá para o Outdorf defender do Cabal, velho Que eu preciso de ajuda lá, só a guarnição não vai segurar Vamos ver se a minha declaração de guerra vai fazer eles virem atacar algum lugar aí Ok, se aproximando de Myrmidens, à vontade, mano, chega aí Mais um Olíquid de Zewarco perto de Myrmidens Esse deserto dos Bjornlin não vem muito forte, é mais só para atrapalhar mesmo É, repan, se você não morreu por sair da tomba até agora Acho que agora você vai morrer para o Caos Inclusive acho que eu tenho que colocar alguém para defender o Raik ali Porque 5 exércitos do Caos não vai ser brincadeira não Se eles atacarem lá Eu vou jogar um Olíquid de Zewarco perto de Mariana Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A migração Chegaram muitos refugiados na nossa fronteira Requisitando proteção contra as grandes ameaças externas Vamos deixá-los entrar no território ou iremos expulsá-los Pode chegar aí, mano, dá nada Estrito, o gêmeo não pode ser mantido sem uma disciplina fervorosa Passou vários turnos em povoado com baixa ordem pública Vamos tentar segurar aí essa província aqui Até a gente ter uma... Leve guarnição Eu vou em marcha mesmo que eu vou ter que entrar na cidade depois Para ajudar a defender Essa atrição é levemente chata Vem até aqui Por isso tem que lotar de estrada aqui, velho Porque andar com atrição é complicado O cabal chegou mesmo, né? Cadê? Eu não consigo ver ainda, mas com certeza ele está aqui perto Ele começa nessa região do mar aqui Ok Bom, o herói vai esperar aí mesmo porque se eu movimentar ele A gente vai até perder o movimento do deserto depois Olha, o Banfred veio defender Beleza, vamos lá pegar a última cidade aqui dos vampiros E a gente pode focar em atacar o caos depois disso Beleza, vamos ocupar Pergaminho de laicos As palavras deste pergaminho, quando lias em voz alta, fazem um aliado se mover em uma velocidade descomunal Silvana destruída Cercador confiante Vamos tomá-la debaixo da terra Não se preocupe, tudo vai acabar logo Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco Ok, ok Agora a gente coloca isso aqui Baixas capturadas Um homem vale a pena Não mate Não desperdice Baixas capturadas Mais 10% Pós-batalha Tá, dá pra gente colocar a muralha aqui Dá pra colocar esse aqui Já tem negócio de dinheiro Estradas, com certeza Repara aqui Já tem negócio de jardim público também Vamos melhorar pro level máximo Por falar em melhorar level máximo Eu falei que ia colocar mais zogos no exército Eu coloco no outro exército O do Rodrigo Se você quer colocar nesse exército aqui Eu coloco no do Rodrigo Tá, falta alguém pra eu mexer Ou seja, eu já mexi Herbert vem pra Camry agora Gashinag vai ficar aí mesmo Porque os Bjornis vão visitar a gente aqui Então vamos recusar a visita Tá, decreto ali na Silvânia Que falta colocar A gente coloca Ordem pública Pode cobrar tributo E... Pastor O último turno de hoje Que o vídeo já está gigante Aliança Não Ai, ai Cabala Do caos Belenar Aliança Não O cara quer que eu pague ainda Confederação Confederação Bretônia Bretônia E Bastônia Anões Caracirne Auper a Fe уже Betão Que Ia re oí Si Vai Que E Caos E adeus bretonianos do deserto Oxe, ignorou? Ignorou também? Ah, será que vocês vão focar em mim? Ah, que fofo Eu poderia dizer que eu estou surpreso Mas vindo dessas facções do caos Do vórtice, eu não fico nem um pouco Tem uma linha de código gigante Escrita nele assim Em qualquer hipótese, em qualquer situação, foco o jogador Pelo menos um veio todo, não Um foi só para tentar disfarçar Não vamos todo mundo no jogador, senão ele vai desconfiar Que a gente está focando nele Aí começaram a dar uma diversificada agora Quatro exercícios para cima e um veio Numa cidade da Bretonha Tem mais um ainda Quimerax Ok Confederação do Trog Danificar construções e fracasso, ainda bem Meio menino está sob cerco Eu acho que eu não preciso nem lutar essas batalhas aqui Ah, não, vou precisar assim Não repôs a guarnição toda ainda Mas aqui Que nem a batalha customizada A defesa, eu acho Mas tudo bem, a fantasia deles não está forte Então a gente consegue defender A gente aguenta quantos turnos? Oito? Tranquilo Aqui já pode colocar a muralha também Só para não esquecer Bom gente, então vamos ver essa parte por aqui Na próxima parte continuamos nossa briga aí Contra as forças do caos Dos poderes destruidores Porque agora o nosso foco vai ser praticamente esse Com todos os exércitos Não vou nem entrar em outras guerras Se possível Para focar neles Porque eu preciso de todos os meus exércitos Nas linhas de frente agora Para lidar com eles Então se você gostou desse vídeo Deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Caso você ainda não esteja inscrito Vejo vocês na próxima parte Da Campanha da Tileia Até a próxima e falou